O que é o Jornal TV Sul? Jair Bolsonaro e Romeu Zema. Você conhece também um casal de experiência que, mesmo próximo dos 100 anos, não deixou de votar no domingo. É reportagem especial. Executivo se pronuncia oficialmente após determinação do Ministério Público em exonerar funcionários aposentados que seguem trabalhando em Guaxupé. Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unifeg recebe conceito 4 do MEC e é colocado entre os melhores do Brasil. Você vê também a previsão do tempo e a agenda do cinema para o fim de semana. Tudo isso você acompanha pela TV, pelo site ou pelo nosso Facebook. O Jornal TV Sul começa em instantes. No Posto RVM você abastece com qualidade e ajuda a pai e a casa da criança. Toda quarta-feira parte dos valores em abastecimento é destinado a essas instituições. Desfrute de toda a estrutura de atendimento e qualidade em combustíveis que ainda faça sua parte para ajudar na manutenção da pai e casa da criança. Abasteça sempre na quarta-feira e colabore. Você e o Posto RVM enchendo de solidariedade o coração de quem precisa. Postos RVM. Siga com confiança. Nós vamos agora trazer dentro do resumo da semana no Jornal TV Sul a palavra do juiz eleitoral doutor João Batista Mendes Filho. Ele conversou conosco um pouco antes do término do período de votação no último domingo. E ele fala que a votação em Guaxupé foi tranquila, sem ocorrências e que a própria justiça eleitoral precisa se modernizar para conseguir acompanhar os novos meios de comunicação, entre eles a internet. Destaque da segunda aqui na TV Sul. Não tivemos incidente praticamente nenhum, nem com relação a votação em si, com as urnas eleitorais. E agora há pouco estive aqui com o pessoal da Polícia Militar também. Tudo transcorreu até agora na maior tranquilidade. A gente espera que continue assim. E para a justiça eu acho que essa pode ser a melhor resposta, né? Sem confusão, sem prisão, sem boca de urna, sem lei seca sendo rasgada pelo pessoal. Tudo correr na maior tranquilidade. Acho que para vocês é uma recompensa, não é? É, realmente foi muito tranquilo. Como se assim, isso não é costumeiro, né? É prova de que a população, o cidadão, ele está mudando a visão de ver as coisas. Realmente foi muito tranquilo, né? Até agora a gente não teve incidente nenhum, né? Nem de boca de urna, que atualmente acho que mudaram a sistemática, né? Com a internet aí. Então, nós não tivemos nenhum problema. Falando ainda sobre essa questão eleitoral, doutor João, eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso. A lição que fica dessa eleição, nós tivemos vários problemas ao longo dessa eleição com os candidatos, a tal da fake news que se espalhou com facilidade, uns falaram que espalhou, outros falaram que não espalhou, além do próprio processo de mudança que está ocorrendo. A lição que fica também para a própria justiça, que a partir da próxima eleição deve também se buscar melhorar, fica alguma lição para a justiça eleitoral desse pleito de 2018? Eu acho que a lição que fica é que a gente precisa aprimorar as maneiras, as formas de fiscalizar o processo eleitoral de forma a possibilitar que ele fique cada vez mais legítimo, né? Que o cidadão possa escolher por sua livre e espontânea vontade, sem interferência. Isso ainda acontece, né? Essa modernidade que chegou aí, a internet, principalmente, obviamente a gente aprende com os exemplos que vão surgindo, os problemas que vão surgindo. Então, a gente tem muito que fazer ainda, como se assim é uma experiência válida. Com certeza, a justiça eleitoral, para uma próxima eleição, certo? Vai ter mecanismos outros que a gente não teve ainda desta feita, certo? Para possibilitar que a disposição do eleitor seja cada vez mais respeitada. E, pessoalmente, para o senhor, trabalhando em mais uma eleição, como que é poder participar desse momento importante, em uma função tão importante como é a de juízo eleitoral? Para o senhor, tem um significado diferente? É, como se assim, é uma experiência, é sempre uma experiência nova, né? Participar de eleição, eu já participo de eleições há muitos anos, né? Já fiz diversas eleições. A eleição geral, em nível nacional, como é essa, ela é mais tranquila. Para a gente, como juiz eleitoral, essas eleições municipais, os ânimos ficam mais acirrados, porque os candidatos estão mais próximos, né? A disputa é mais acirrada, porque as pessoas conhecem diretamente os candidatos, né? Mas foi uma eleição tranquila, é mais uma experiência que a gente adquire durante o tempo, né? E a gente sempre aprende com isso, né? E o que eu aprendi muito nessa última, o que eu vi muito nessa última eleição aqui em Guaxupé, certo? Foi que a população realmente está cada vez se preparando melhor para exercer a cidadania, para escolher os seus candidatos, sejam lá os eleitos quais foram eles, isso para a gente não interessa muito, né? O que interessa, o que é importante para a justiça eleitoral, é que o eleitor possa sempre escolher, certo? De forma livre e consciente o seu candidato, que seja eleito o melhor, né? Mas de forma livre, sem interferência externa, que é o que a gente espera que esteja acontecendo agora. Agora nós vamos conferir os números das votações, tanto em Guaxupé, como no estado de Minas, e também no Brasil. Vamos conferir primeiro os números para governador. Romeu Zema, do Partido Novo, foi eleito com mais de 71% dos votos. Vamos primeiro aos números da cidade de Guaxupé, um eleitorado de 38.582 eleitores aptos a votar. Romeu Zema, do Novo, teve 78,80% dos votos, o que corresponde a 18.849 votos. Antônio Anastasia, do PSDB, teve 21,20%, ou 5.072 votos. Romeu Zema ganhou em todas as sessões de Guaxupé. Brancos e nulos foram 4,64%, total 1.372 votos. Nulos, 14,45% de todo eleitorado, 4.271 votos. 9.018 guaxupianos não foram às urnas votar. Abstenção, chega a 23,37%. Em Minas Gerais, o eleitorado, de quase 15,7 milhões de eleitores, elegeu o Romeu Zema, do Novo, com 71,8% dos votos. Números finais, 6.963.806 votos. Antônio Anastasia perde a eleição com 28,2% dos votos, o que corresponde a 2.734.452 votos. 476.476 eleitores votaram em branco. Quase 2 milhões de eleitores anularam seu voto. 1.899.549 eleitores votaram em nulo, o que corresponde a 15,66% do total. 23,14% de todo eleitorado mineiro decidiu não votar, o que corresponde a 3.631.177 eleitores. Agora nós vamos ver os números para a presidência da República. Jair Bolsonaro, do PSL, venceu a disputa com Fernando Haddad, do PT, e se sagrou o presidente da República para o próximo quadriênio. Ele teve mais de 55% dos votos. Vamos conferir os números. Vamos aos números presidenciais primeiramente na cidade de Guaxupé. Eleitorado, 38.582 votos. Jair Bolsonaro teve 15.289 votos, o que corresponde a 59,59% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, teve 40,41% destes votos válidos, o que corresponde a 10.366 votos. 862 pessoas votaram em branco. 3.047 pessoas votaram em nulo. 9.018 guaxupéanos decidiram não votar, o que corresponde a uma abstenção total de 23,37%. Os números para presidente no estado de Minas são parecidos. Foram quase 10.500.000 votos válidos. Aqui no estado, Jair Bolsonaro teve 6.100.000 votos, o que corresponde a 58,19% do total. Fernando Haddad teve 4.382.000, o que corresponde a 41,81% dos votos válidos. 309.049 mineiros votaram em branco. 1.275.394 eleitores preferiram anular o seu voto. Ao todo, 23,13% dos mineiros não foi às urnas, o que corresponde a 3,6 milhões de eleitores. Os números finais do Brasil são estes. Eleitorado, 147.306.000 eleitores. Os votos válidos chegaram a quase 105 milhões. Bolsonaro teve 55,13%, o que corresponde a 57.797.456 votos. Fernando Haddad teve 44,87% dos votos, o que corresponde a 47.040.819 votos. Brancos chegam a 2,14% do eleitorado, número próximo a 2,5 milhões de votos. Já nulos, chegam a 7,43%, o que corresponde a pouco mais de 8.600.000 votos. Mais de 31 milhões de brasileiros aptos a votar não compareceram às urnas, o que corresponde a uma abstenção total de 21,3%. Muito boa sorte para os dois eleitos. E agora a gente vai ver a previsão do tempo para o fim de semana. Será que o feriado prolongado tem chuva? O sábado começou com o sol, mas instabilidades na região podem fazer o tempo fechar e chuvas rápidas podem ser registradas. Ainda segue fazendo muito calor. A mínima foi de 20 pela manhã e a máxima chega a 31 graus à tarde. O domingo vai registrar um clima um pouco mais fresco, mas com muita água. Garoas podem cair durante a manhã e pancadas rápidas podem vir à tarde e à noite. A mínima será de 18 e a máxima chega a 29 graus. No próximo bloco, mais um pouquinho de eleições. Você conhece um casal de experiência que mesmo próximo dos 100 anos não deixou de votar aqui em Guaxupé. É reportagem especial. Nós já voltamos. No posto RVM você abastece com qualidade e ajuda a pai e a casa da criança. Toda quarta-feira parte dos valores em abastecimento é destinado a essas instituições. Desfrute de toda a estrutura de atendimento e qualidade em combustíveis e ainda faça sua parte para ajudar na manutenção da pai e casa da criança. Abasteça sempre na quarta-feira e colabore. Você e o posto RVM enchendo de solidariedade o coração de quem precisa. Postos RVM. Siga com confiança. Há 110 anos a Santa Casa vem cuidando da saúde de Guaxupé e região. Precisa muito da sua ajuda. Participe você também da nossa campanha. Passa já sua doação pelo Banco do Brasil. Agência 0064, dígito 7, conta 100, 110, dígito 8. Santa Casa de Guaxupé. Referência para toda a região. Participe. E abrace essa santa causa. Abrace esta santa causa. Segurança na construção. A distração é o maior perigo. Tenha muito cuidado ao manusear objetos metálicos próximos da rede para não sofrer um choque elétrico muito grave ou até fatal. E lembre-se que trabalhar perto da rede elétrica é um grande risco. Fique sempre dentro de uma área protegida e longe da fiação. A sua história não pode ser interrompida por um choque. A vida é sempre mais importante. SEMIG. TV Sul na internet. Acompanhe nossa programação nas redes sociais. É a programação da TV Sul. Frente a frente com você. A qualquer hora. Uma vez eu fui no médico e ele não quis nem me atender. Ele falou assim, a senhora pode voltar para trás e procurar um bom dentista que o problema de dor de cabeça da senhora é os dentes. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco. Vocês vão ver. Um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes. Vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Tوقi. Eu venho até o próximo. Legenda Adriana Zanotto Toca, som e instrumentos, novos violões e guitarras, caixas de som e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em 5 vezes no cartão. Toca, som e instrumentos, Avenida Conte Ribeiro do Vale, 681, telefone 3551 2061. Toda terça-feira dentro do Jornal TV Sul a gente conversa sobre a mente, sobre a psicologia. Para isso, eu recebo ela, Raquel Ricciardi, dentro do quadro Mente em Foco. E você pode participar conosco. WhatsApp, 988-337458. O telefone é o 3551 7458. E tem também o Face, facebook.com.br. Podem participar também através das minhas redes sociais, que é o Instagram ou o Facebook, no arroba Psi Raquel R. Toda terça-feira, Mente em Foco, aqui no Jornal TV Sul. Ainda falando sobre as eleições, no último fim de semana, um casal de Guaxupé chamou muito a atenção. Seu Miguel completa 100 anos nesta semana e Dona Carmen tem 90. E os dois não deixam de votar de maneira alguma. E eles se lembram dos seus primeiros votos, de suas relações com a política e explicam porque ainda mantêm o hábito de votar. É uma aula de experiência. Vamos conferir. Miguel e Carmen, casados há 65 anos. Ele participou de momentos importantes da nossa região, como a independência da cidade de Juruáia. Até então chamada de Barra Mansa. O comerciante conheceu Carmen nos anos 50. E desde lá, eles são muito unidos. Inclusive no voto. Na mesa da casa deles, o título e os comprovantes. O mais antigo que ele guardou é este, da eleição de 89, que elegeu Collor presidente. Em 2018, eles participam da eleição de novo e tiveram de optar pela 11ª vez por um presidente. Miguel lembra da primeira vez em que participou de uma escolha e que a rixa política dos anos 50 o fez vir para Guaxupé. O primeiro voto meu foi para o Getúlio Vargas. O segundo foi o Jocelino Kubitschek. O Jocelino, eu botei para ele presidente do estado e depois para presidente da república, o Jocelino. Meu pai era não gostar de política, ele gostava de cantar, gostava dessas coisas, mas não gostava de política. Então ele chegava para filho, não entra nisso. Não entra nisso. E o meu sócio entrou. No entanto, ele ganhou uma política em Juruáia duas vezes. Foi prefeito, o filho foi prefeito e eu mudei para Guaxupé por causa disso, por causa de política. A briga se concentrava em dois partidos. A União Democrática Nacional, a UDN, partido de direita, como oposição ao governo Vargas. E o PSD, partido social-democrata, de centro, a favor de Getúlio. Figura central na época, você deve perceber. Mesmo não se envolvendo tanto em política, os negócios sofriam com as brigas. Tinha o UDN e o PSD. E os meus amigos tudo eram da UDN, era o chefe político e tudo. Mas como o freguês da loja que tinha fazendo e ajudava nós muito, era do PSD. Então foi essa coisa que eu saí de Juruáia, vim para Guaxupé, para não entrar em política. Porque os dois partidos eram meus amigos. E se eu fosse para um, tinha que ligar para o outro. Daquele tempo eu tinha muita perseguição. Carmen lembra de todos os seus votos para presidente. De Getúlio a Dilma. E a voz da experiência é incisiva. Desde sempre, o chamado Tomalá da Cá fez parte do jogo de poderes. E para ela, estaremos melhores sem ele. Tanto faz um partido como o do outro, todos se reunissem, ajudassem, ele ia criar ânimo. Dizem assim, não, não vou puxar nem para esse nem para aquele. Vamos tudo em frente. Seria uma beleza, né? Tinha muita coisa para explorar aqui no Brasil ainda. Mas, infelizmente, cada um puxa do seu lado. Puxa, como diz o ditado, puxa o saco do seu lado, né? Então, isso eu acho que atrapalha. A conversa estava ótima, mas o dever os chamava. Era hora de votar. E não tinha ninguém para levar eles, não. É o seu Miguel, que tira o carro da garagem e vai dirigindo até a Academia de Comércio São José. Um trajeto rápido, menos de cinco minutos. No caminho até a sessão, encontram conhecidos, claro. Para votar mesmo, é rápido. Entram na sessão, assinam o livro da justiça e pronto. Mais um capítulo de cidadania na história desse casal. Com muita sapiência, seu Miguel responde. O que até hoje causa estragos à política nacional? A mal de administração, né? A mal de administração faz tudo. Você confia na pessoa, chega na hora lá, a pessoa muda, faz aquilo que você esperava, né? Perde a influência. Vai votar até quando puder? Até quando puder. Enquanto eu tiver vivo e tiver saúde, porque eu com 90 e com 100 anos, eu acho que não livro nada para quem tem 50 anos. Eu não sei o que é dor de cabeça, sei o que é dor de perda, não sei o que é... Como bem, durmo bem. Com um olhar doce, Carmen entende que com um novo presidente eleito, é preciso orar, por ele e pelos brasileiros. Para que o Brasil dê passos mais à frente. E se depender dela e do esposo, a união também vai continuar na urna. Porque eles acreditam que assim como o casamento e a longevidade, o Brasil pode ser grande, com a moderação, a serenidade e o amor. Vamos pensar, pensar um pensamento positivo que vai ser, né? O primeiro mundo eu estou em dúvida ainda. Estou com o pé lá e eu trocar, assim. Mas se Deus quiser, que melhore, né? Que esse povo que tem menos sofrimento, eles tenham sofrido bastante a pobreza. A gente que trabalha com isso, é demais. É lindo. A gente fica assim, arrasada. Ainda hoje tem a agenda do cinema, e depois do intervalo, Prefeitura de Washupé se pronuncia oficialmente, após determinação do Ministério Público em exonerar funcionários aposentados que continuam trabalhando na cidade. Nós já voltamos. Grande Culto da Família Domingo, às 18h30. Venha ouvir uma palavra poderosa. Ministrando o Pastor Sérgio Alencar. Receba a oração da fé. Venha sentir a presença de Deus. Seja renovado no Espírito Santo. Adeja em 2018. Semeando boas novas. Assembleia de Deus Adeja. Rua Chile, 186. Vila Progresso. Washupé, Minas Gerais. Você sabe o que são as parcelas balão? Elas permitem que 40% do valor do seu lote seja dividido em até 10 parcelas anuais, e os 60% restantes podem ser financiados em até 120 meses. Essa operação garante parcelas mais em conta e o prazo de um ano a cada parcela balão. Entre em contato e garanta já o seu lote do Residencial Vale da Mata. Completem a frase. Inglês chato, ninguém merece. Só no CNA seu filho tem material didático exclusivo com personagens da Disney. Patricule-se já! Legenda Adriana Zanotto No Guaxupé Country Club, você se diverte, pratica esportes e entra em contato com a natureza. Aqui você encontra atividades para associados de todas as idades, com funcionamento de segunda a sexta, das 6 às 22 horas, sábados e domingos, das 6 às 19 horas. Venha conhecer nossa área de lazer e nossa academia completa. Guaxupé Country Club, o mais completo do Sul de Minas. Com sabedoria, cada um carrega consigo o dom de ser capaz. que junto com a convivência, com a diversidade dos amigos e familiares e os vários ambientes que a vida proporciona viver, formam o ser humano responsável pelo seu futuro. Realize sim os objetivos dos seus filhos, pois o verdadeiro sentido desta vida é seguir em frente, buscando a felicidade. Você viu este anúncio? Seu cliente também. Turbine seus negócios. Anuncie na TV Sul. Está sem tempo para lavar seu carro e precisa dele rapidinho? A solução chegou! Agora no Barbetta Lava Rápido, além da lavagem completa que você já conhece, apresenta a lavagem expressa em apenas meia hora. É isso mesmo! Enquanto seu carro é lavado e aspirado, você espera tomando um delicioso cafezinho. Lavagem expressa em duas modalidades. Normal, R$ 30,00 ou com cera, apenas R$ 35,00. Barbetta Lava Rápido. Rapidez e qualidade na lavagem do seu carro. Rua Urbano Leite Ribeiro, 27. A Constroeste faz diariamente a limpeza e coleta de lixo, cabina e outros serviços. Para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. Possui uma frota com modernos equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade. Constroeste. Sempre preocupada com o seu bem-estar. Uma empresa do Grupo Faria. O Instituto Federal está com inscrições abertas até o próximo dia 7 de novembro para o vestibular do primeiro semestre de 2019. São mais de 3.500 vagas disponíveis em oito cidades do sul de Minas para cursos técnicos e superiores. Os candidatos devem preencher todos os dados da ficha de cadastro e pagar uma taxa de R$ 60,00 para cursos superiores e de R$ 30,00 para os cursos técnicos. O pagamento pode ser feito até o dia 8 de novembro. As provas serão realizadas no dia 25 de novembro, um domingo, a partir das 8h45 da manhã. Os testes vão ser realizados nas cidades em que há campos do Instituto Federal, sendo elas Carmo de Minas, Inconfidente, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e também Três Corações. O candidato deve escolher o local da prova no ato da inscrição e essa informação não pode ser mudada posteriormente. Das vagas que estão disponíveis, R$ 3.250 são para candidatos dos cursos superiores e técnicos na modalidade presencial. E outras 300 vagas são para o curso de Pedagogia à Distância. Para fazer a sua inscrição, é entrar no site que aparece na sua tela. É inscriçãovestibular, sem o cedilho e sem o tio, inscricalvestibular.ifsuldeminas.edu.br Continuando com os destaques da semana, a Prefeitura de Guaxupé emitiu no fim da tarde da terça-feira uma nota se posicionando oficialmente sobre a exoneração de 178 funcionários aposentados que seguem ativos no serviço público. Agora o governo vai esperar o julgamento da ação e o posicionamento da Justiça sobre o mandado de segurança impetrado pelo próprio Sindicato dos Servidores Públicos para impedir o prosseguimento da decisão. Nós estamos com o Rafael Olinto, que é o secretário municipal de administração que gentilmente atende a TV Sul para conversar sobre esse assunto. Rafael, obrigado, primeiramente. É uma situação muito delicada, a gente sabe. Há cerca de três semanas o prefeito de Arbinhas fez um pronunciamento muito emocionado sobre isso mas até então a Prefeitura oficialmente não tinha liberado um posicionamento. O que a Prefeitura conseguiu resolver nesse momento e a posição oficial da Prefeitura com a determinação do Ministério Público? O posicionamento que a gente tem após aquele primeiro comunicado é que houve a impetração de um mandado de segurança por parte do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais que ainda se encontra sob julgamento ainda. Não houve julgamento dessa liminar. Nesse mandado de segurança é pedido que a Prefeitura não tome nenhuma providência em relação à substituição dos servidores até que se tenha o julgamento final de um recurso em Brasília. Frente a isso também a Prefeitura respondeu ao Ministério Público, aos ofícios do promotor de justiça comunicando no mínimo um cronograma de seis meses para poder executar as substituições claro por diversas questões administrativas, inclusive orçamentário financeiras. Sem deixar o registro aqui é importante dizer que é um transtorno muito grande para a Prefeitura como administração e também para o servidor, obviamente. E sobre essa questão do prazo, vocês inclusive tiveram audiências junto ao juiz, ao promotor aqui em Guaxupé sobre essa questão do prazo de seis meses, a posição do Ministério Público e da Justiça aceitou ou não aceitou, isso ainda vai ser estudado? Isso ainda vai ser estudado, não houve uma resposta formal por parte do Ministério Público mas de qualquer forma há uma determinação vigente e o que ainda não estartou esse prazo de seis meses é essa questão da decisão do mandado de segurança que ainda não foi proferido. A partir dessa decisão a gente vai traçar novas informações, novos procedimentos que todos vão ficar cientes disso. Os funcionários eles seguem trabalhando, eles já foram afastados, o que vai ser feito a partir de agora enquanto se espera o mandado de segurança e também a decisão da questão dos seis meses de progressão? Os funcionários eles continuam servidores públicos normalmente, continuam trabalhando dentro das suas tarefas e a Prefeitura acolhendo eles da forma como sempre acolheu. Nesses seis meses vai ser feito alguma espécie de trabalho com eles, vai tentar ser colocados, eles vão tentar ser colocados em cursos, atendimento psicológico. O que a Prefeitura pode prestar de serviço a esses funcionários? Com certeza, Vitor. Além da questão financeira tem a questão psicológica que também é afetada caso o servidor tenha interesse em participar desse programa. A gente vai oferecer esse programa psicológico, social, inclusive alguns servidores poderão ser incluídos nos programas sociais de recebimento de benefícios e também um outro programa que a gente visa o empreendedorismo, aquele servidor que numa segunda etapa poder abrir o seu próprio negócio, enfim, gerar renda para a sua família. A situação é irreversível, esses 178 funcionários eles vão precisar ser exonerados e também a questão do impacto financeiro, se você já tem um número que impactaria, porque tem toda a questão da rescisão, férias-prêmio, horas extras, que teriam que ser pagos também. São essas duas questões. Nós não temos um número fechado ainda, Vitor, mas com certeza um número significativo e frente à dificuldade orçamentária, a falta de repasso das esferas estaduais e federal, principalmente estadual, tem comprometido as atividades do município e com certeza essas rescisões vão impactar fortemente nas finanças municipais e vai ter que ser feita uma programação muito séria e severa em relação a isso. Agora, em relação à questão ser definitiva, isso a justiça vai dizer, é, eleviando a minha parte, dizer se isso vai ter alguma mudança ou não. Esse número representa cerca de 15% do efetivo da prefeitura. Você, como secretário de administração, como que está conversando juntamente com esses funcionários? Eles estão em contato direto com você e o que é possível fazer da sua parte em relação à questão de apoio mesmo, porque agora é entregar nas mãos da justiça, né? Sim, com certeza. O sindicato dos servidores públicos é a parte legitimamente legal de representar os servidores. A gente tem contato direto com o sindicato, inclusive amanhã nós temos uma reunião agendada a respeito deste assunto. E o servidor todo e qualquer servidor que nos procura, nós estamos de portas abertas para ouvi-los e auxiliar no que for possível. Agora, o que é legal, o que é determinação judicial, cabe ao gestor público cumprir. E nós estamos aqui para isso. Para a gente encerrar, já tem um levantamento da área mais afetada? Existe a saúde, educação, obras? Vocês já têm um número nesse sentido? Todas as áreas são afetadas, todas as secretarias são afetadas. Pelo tamanho das secretarias, obviamente que saúde e educação são aquelas que concentram o maior número de servidores. Até de uma forma geral, são essas duas secretarias mais afetadas. O secretário ainda se reuniu durante a semana com o sindicato para explicar este posicionamento. E reafirmou que vai dar todo o apoio aos funcionários nessa hora de crise e desespero de alguns. No próximo bloco tem a Agenda do Cinema com Adriano Mizão. E também, curso de arquitetura do Unifeg recebe nota 4 do MEC em avaliação. Nós já voltamos. No posto RVM você abastece com qualidade e ajuda a pai e a casa da criança. Toda quarta-feira, parte dos valores em abastecimento é destinado a essas instituições. Desfrute de toda a estrutura de atendimento e qualidade em combustíveis e ainda faça sua parte para ajudar na manutenção da pai e casa da criança. Abasteça sempre na quarta-feira e colabore. Você e o posto RVM enchendo de solidariedade o coração de quem precisa. Postos RVM. Siga com confiança. Inovação tecnológica, eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Cooxupé. Oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Cooxupé. Ao longo destes anos, você mudou sua maneira de pensar, seu estilo, seus valores e suas necessidades. A farmácia de manipulação Fórmula Certa também mudou sua estrutura. Seus produtos, sua tecnologia e seus serviços. Tudo isso para oferecer o que você realmente precisa. O atendimento completo. O atendimento Fórmula Certa. Fórmula Certa. O Residencial Vale da Mata em Guaxupé chegou até você. Viva em um bairro com ótima localização, próximo de pontos estratégicos e do centro do município. Com obras aceleradas, a oportunidade de fazer um ótimo investimento chegou. Aproveite, temos condições flexíveis de aquisição como as parcelas balão, que prometem facilitar sua compra. Estamos à sua espera para fechar esse ótimo negócio. O Residencial Vale da Mata é uma realização. Jodil Empreendimentos. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Então, o meu problema, gente, é assim, desde de 13 para 14 anos, começou a aparecer realmente o problema, né? E aí foi passando até, se tornou o mesmo problema, que não tinha mais, até conhecer a Empraer, não tinha mais solução, né? O sorriso é o cartão de visita, cara. Abre muita porta para a gente. O tratamento aqui é excelente. Pode confiar na Empraer. A Empraer resolve mesmo. A Empraer resolve mesmo. Em uma entrevista coletiva na tarde de quarta-feira, o Unifeg anunciou que seu curso de Arquitetura e Urbanismo recebeu uma avaliação do Ministério da Educação que o coloca entre os melhores do Brasil na área. A graduação recebeu, na última semana, examinadores de Brasília para aferir a qualidade da instituição. E esses examinadores concederam uma nota 4, que vai até 5, a graduação recém-criada. A comissão ficou impressionada com a estrutura e com o ensino da universidade. Destaque da quinta-feira aqui na TV Sul. O encontro ocorreu na sala do Conselho da Reitoria. Conversaram com membros da imprensa, o pró-reitor acadêmico, Antônio Carlos Pereira, e o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, professor Moacir Cirino Filho. Ambos parabenizaram o corpo técnico e também os alunos do curso, que começou no ano de 2015. Ou seja, ainda nem formou a primeira turma. A nota concedida é a última análise do MEC para atestar que novos cursos de graduação no Brasil podem seguir recebendo alunos e os entregando ao mercado de trabalho. O conceito 4 coloca o nosso curso de Arquitetura entre os melhores do Brasil. E a gente realmente tem feito todos os investimentos necessários para que realmente a gente tenha um curso bacana, um curso atual, um curso que atenda às demandas do mercado. Então a gente fica contente, a gente fica satisfeito, a gente se sente gratificado de ter recebido esse conceito, porque realmente demonstra que nós estamos no caminho correto. Jamó Cir destaca que diversos ajustes pedagógicos foram feitos ao longo dos últimos anos letivos, com a participação também dos estudantes. É ele que vai planejar a cidade, é ele que vai planejar um loteamento, é ele que vai planejar uma casa, é ele que vai planejar qualquer ambiente onde esse ser humano vai estar habitando. Eu quis colocar dessa forma para vocês terem uma amplidão do trabalho que a gente tem e de atuação do arquiteto. Então desde uma pequena habitação, a uma escola, a uma cidade, é discutido dentro da Faculdade de Arquitetura. Tataio comenta que o conceito para certificação pelo MEC é dado a partir de métodos já pré-estabelecidos e que mais importante que anota em si é o trabalho fora das salas de aula desenvolvidos. O curso já participa ativamente da revitalização da Praça do Bairro Santa Cruz em Guaxupé e outros projetos na região também estão levando os futuros arquitetos para fora do campus. Nós temos um projeto de uma revitalização de uma praça em Monte Belo, nós temos um projeto de revitalização do Cristo Redentor lá em Bom Jesus da Penha, nós estamos participando de uma reurbanização da cidade de São Pedro da União. O pessoal vem para cá, eles não acreditam que numa cidade pequena em Guaxupé tenha uma instituição com essa qualidade. Isso nós ouvimos da avaliadora. Ela falou para a gente, falou assim, olha, a gente vem para cá, não imagina. Então a cidade com 50 mil habitantes vai encontrar uma instituição ofertando cursos com essa qualidade aqui. Com a evolução dos conceitos empregados na construção de casas, edifícios e do próprio planejamento das cidades, a vazão de profissionais formados recentemente é muito requisitada pelo mercado. Para o coordenador, a estrutura de aprendizado e a construção democrática do curso dentro do Unifeg fazem com que os estudantes estejam prontos para o trabalho assim que terminarem a graduação. Então essa demanda já existe. E assim que o Brasil sinalizar, o mínimo que seja, na área do desenvolvimento econômico, esse impacto vai bater direto na área da arquitetura. Porque existe um déficit habitacional muito grande, as casas, muita gente precisa de casas. Então isso tudo envolve a atração do arquiteto. Eu vejo com muito otimismo a área para arquiteto e urbanista. A avaliação vem em um bom período para o curso. Recentemente foi inaugurado o novo escritório modelo de arquitetura no centro universitário. Uma sala ampla, com espaço para reuniões, mesa de desenho e todo o necessário para que projetos sejam traçados aqui. Além das próprias tecnologias oferecidas dentro das salas de aula. Para os docentes, a nota 4 é uma conquista e tanto para a cidade de Guaxupé. E o momento é de comemorar o desempenho elevado, que foi atestado pelos próprios estudantes. Existe um momento da avaliação que os avaliadores ficam sozinhos com os alunos. E vão verificar se tudo aquilo que a gente está falando é verdade. E essa verdade tem que ser verificada junto com uma amostra que eles pegam desses alunos. E a gente ficou muito feliz que eles conseguiram saber disso, ter certeza disso na hora que eles conversaram com os alunos. E com certeza o 4 foi muito comemorado pelos alunos e ainda vai ser muito comemorado. Reiteramos os parabéns aos alunos do Unifeg e também aos professores. Agora nós vamos ver a agenda do cinema com Adriano Mizão, que chega mais trazendo os destaques das telonas no Cine 14 Bis. Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para trazer para vocês as dicas do cinema na nossa agenda cultural. E tem estreia no Cine 14 Bis o filme Pé Pequeno, que é uma aventura de animação para todas as idades, com música original e um elenco de estrelas. Pé Pequeno vira a lenda do pé grande de cabeça para baixo, quando um jovem genial yeti encontra algo que ele achava que não existia, um humano. A revelação deste pé pequeno lhe traz fama e a chance de conquistar a garota dos seus sonhos. Contudo, ela também traz preocupação à comunidade dos yetis, sobre o que pode existir, além de seu pequeno vilarejo nas neves, em uma história divertida sobre amizade, coragem e a alegria da descoberta. A animação Pé Pequeno tem sessões diárias às 20 para 5 da tarde e vai de quinta-feira até o domingo. Portanto, corram e garantam seu ingresso. Gente, o que é isso? Olha só! Acho melhor eu me apresentar. Oi! Eu sou... É o yeti! É o yeti! É o yeti! Ah, olha só! Você é muito fofo! Pé Pequeno? Isso era pra cair tão fácil assim? E tem mais estreia ali no Cine 14 Beats, é o filme Bohemia Rhapsody, que é uma celebração exuberante do Queen, sua música e seu extraordinário cantor principal, Fred Mercury, que desafiou estereotipos e quebrou convenções para se tornar um dos artistas mais amados do planeta. O filme mostra o sucesso meteórico da banda através de suas canções icônicas e um som revolucionário, a quase implosão quando o estilo de vida de Mercury sai do controle e o reencontro triunfal na véspera do Live Aid, onde Mercury, agora enfrentando uma doença fatal, comanda a banda em uma das maiores apresentações da história do rock. Durante esse processo, foi consolidado o legado da banda, que sempre foi mais como uma família e que continua a inspirar desajustados, sonhadores e amantes de música até os dias de hoje. Bohemia Rhapsody tem sessões diárias às 9h30 da noite e a partir de sexta tem sessões às 5h para 7h da noite e também 9h30 da noite. O que é que eu não tenho tempo? Você é um legend, Fred. Nós somos todos os legendos. Bom, essas foram as dicas para o cinema, na nossa Agenda Cultural. E você, tem um evento, vai fazer um evento e quer anunciar aqui na agenda do Jornal TV Sul? Saiba como mandando-nos um WhatsApp no número que está aparecendo na sua tela. Bom, espero que tenham gostado das dicas de hoje. Um abraço e até a próxima. No próximo bloco, missas na sexta-feira marcam o dia de finados em Guaxupé. Centenas de visitantes estiveram nos cemitérios para lembrar de entes queridos e amigos. Nós já voltamos. Há 110 anos, a Santa Casa vem cuidando da saúde de Guaxupé e região. Precisa muito da sua ajuda. Participe você também da nossa campanha. Faça já sua doação pelo Banco do Brasil, agência 0064, dígito 7, conta 100, 110, dígito 8. Santa Casa de Guaxupé, referência para toda a região. Participe. E abrace essa santa causa. Abrace esta santa causa. Inovação tecnológica, eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Coaxupé. Oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Coaxupé. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul Frente a Frente com você. A TV Sul Frente a Frente com você. Segurança na construção. A distração é o maior perigo. Tenha muito cuidado ao manusear objetos metálicos próximos da rede para não sofrer um choque elétrico muito grave ou até fatal. E lembre-se que trabalhar perto da rede elétrica é um grande risco. Fique sempre dentro de uma área protegida e longe da fiação. A sua história não pode ser interrompida por um choque. A vida é sempre mais importante. Semig. Grande culto da família. Domingo, às 18h30, venha ouvir uma palavra poderosa. Receba a oração da fé. Venha sentir a presença de Deus. Seja renovado no Espírito Santo. Adeja em 2018. Femeando Boas Novas. Assembleia de Deus Adeja. Rua Chile, 186. Vila Progresso. Guaxupé, Minas Gerais. Foram celebradas na manhã de sexta-feira, nos dois cemitérios de Guaxupé, missas especiais para a celebração do Dia de Finados. Momento de muita saudade para todos e de recordações importantes daqueles que já se foram. Destaque da sexta, aqui na TV Sul. Na Praça da Saudade, quem comandou a Eucaristia foi o Bispo Dom José Lanzaneto. As centenas de fiéis se acumulavam na via principal e entre os túmulos. As orações e as flores se perdiam no meio de tanta saudade. Durante a missa, foram trazidas palavras de conforto àqueles que sofrem nesse dia. O Bispo comenta que é preciso abrir a mente para o Evangelho e para que Deus traga a paz a quem não consegue ainda assimilar a morte. Olha, acredito que nós precisamos acreditar na vida. Se a gente está focado na vida, vai ter aqueles momentos de tristeza, às vezes decepção. Mas a vocação que nós estamos chamados para a eternidade e a vida que nós já recebemos aqui, supera qualquer conflito, qualquer dificuldade, qualquer dúvida. Recebendo a vida, recebemos também a esperança, a esperança de dias melhores. As pessoas devem ficar tristes esse dia? Não, se a gente disser que não, não tem jeito, porque é um sentimento nosso. É lógico que as pessoas vão sentir a saudade, a ausência da pessoa, mas isso faz parte. Ela vem, a tristeza vem, mas depois vai embora. Os visitantes, independente de seu credo, participaram da celebração, para trazer à tona a recordação daqueles que já se foram e lembrar dos bons momentos juntos. A boa lembrança que fica, a gente fica aborrecido, tem saudade, sabe? Mas talvez esteja melhor do que a gente. A esperança de reencontrar um dia? Se Deus quiser. Lembrar das pessoas queridas que morreram, a gente vai lembrar mesmo, né? Mas não guardar muito sentimento, porque a gente tem uma fé, uma confiança que está bem guardada em Deus, né? Que é o que nós esperamos para o nosso futuro. Um dia nós também vamos morrer, né? E vamos entrar no mesmo barco que os outros já estão, né? O que o senhor acha? Muitas pessoas só prestam homenagens nesse dia 2. A ideia é reverenciar sempre as pessoas que já se foram? Eu acho que sim. Não é? Mas, infelizmente, 99% vem só no dia de final, né? Eu venho quando posso. Música 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 E o Jornal TV Sul termina por aqui. Você acompanha a reprise desta edição ao longo de todo o fim de semana. E as reportagens você já assiste no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br TVSul Educativa. Um excelente final de semana para todos nós. E segunda-feira, meio-dia, de baterias recarregadas, esperamos. Estaremos de volta aqui no Canal 4 de Goste o Pé com mais informações para vocês. Até lá. Música Música E o Jornal TV Sul. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri